Fala galera que venha 2016 hoje vamos falar o que precisa para ter rodando o aplicativo e uma nova função que é o cancelamento de viagem caso o trailer esteja esteja desconectado do caminhão então o que você precisa ter o framework 4.5.2 e ter instalado o visual c++ algumas pessoas que eu passei o aplicativo elas tinham o visual c++ 2005 2008 2010 2012 2013 acho que isso é uma atualização do windows eu não sei como que é mas algumas já tinham então se você não tiver o visual c++ eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para download e vou deixar o link do framework.net então essas duas versões aí o visual c++ e o framework 4.5.2 isso é para quem não funciona o aplicativo tá e onde você vê se você tem ou não instalado o framework você vai no painel de controle painel de controle programas e recursos certo aí você vai ter ó igual eu tenho aqui ó 4.5.2 e tem essas várias versões do visual c++ então vou deixar o link dos dois eu vou deixar o link dos dois eu vou deixar o do 2015 e do framework 4.5.2 para download o link vai estar na descrição do vídeo e agora vou mostrar o cancelamento de viagem aqui ó vamos pegar uma carga aqui tem uma empresa já de frente aqui ó tem uma empresa já de frente aqui ó tá aqui galera ó e aí ixi mal funcionamento de motor caminhão carregado inicio viagem registrada com sucesso Beleza, ouviu as duas mensagens Quer dizer que foi salvo lá no No site Então vamos seguir O que eu quero mostrar aqui é o seguinte Vou para uma outra empresa Vou ali naquela Na minha garagem E vou deixar o trailer lá Vamos supor que aconteceu um acidente E o trailer ficou enroscado E você precisa soltar o trailer Para poder sair E remover o trailer do lugar Então o que acontece Você vai ter Oito quilômetros para fazer isso Certo Então vou Desengatar aqui Estava em Dezoito ou novecentos e dezesseis Então gente, é oito quilômetros Se eu andar cinco quilômetros para frente Quando eu voltar Já vai dar dez quilômetros Então a carga vai ser cancelada Então eu vou andar só um pedacinho aqui E mostrar que não Ó Vou engatar de novo Depois eu vou andar Até cancelar Para vocês verem a distância Que dá Que tem do trailer Do caminhão Até o trailer Nesses oito quilômetros Então assim Porque por exemplo Se o meu caminhão estiver aqui Eu vou para frente e para trás E não vou chegar a andar oito quilômetros Cê boha Vamos aqui. Galera aqui, deixa eu ver a cidade, porque se você andar muito longe você perde a viagem, perde a carga né. Vou deixar o trailer aqui e vou andar 9km, 17km. Vamos andar até 26, 26 não, até 27, é até 26, vai dar os 9km, deixa eu ver o mapa aqui, não tem estrada, vixi. A cidade aqui não tá muito legal né, vou pra lá, vou pegar a direita ali, vou reto. O trailer tá lá naquela bandeirinha verde lá hein. Olha a distância que dá, ó, ele tá aí ó. Voltei lá na frente e vou voltar hein. Ó, 18. Vamos tornar ali, virar a esquerda aqui. Ó gente, ó a distância que eu tô hein. Ó lá, não tá nem mais no mapa o trailer. Ó o aviso, vou contornar aqui. Então assim, se cancelou, não adianta querer engatar o trailer de novo, vai ter que cancelar a viagem e começar outra. Então vamos embora, 20, tem que andar mais, 6. Ó o tanto que eu tô andando e ainda não cancelou, não Deus. Então dá tranquilo pra tirar o trailer do lugar. Vamos ver aqui. Vou contornar aqui agora. 21, tem mais 5. Vou virar ali ó. Virar a esquerda ali na primeira. Virar aqui. A cidadezinha pequena é essa, hein. Bastante empresa. Ó, recebi a mensagem. Vou contornar aqui. 23, tem mais 3 quilômetros, hein. Uma placa. Têm lugar errado. Têm lugar errado. Sua entrega foi cancelada Certo gente Então nesse momento aqui A entrega foi cancelada O que eu tenho que fazer Cancelar a minha viagem Não tem como continuar mais Cancelo ela Então Então muito cuidado Nos oito quilômetros Quatro pra frente, quatro pra trás Orientação, não ande os quatro Ande três pra ter uma segurança aí De dois quilômetros Porque você não sabe exatamente Quantos metros você já andou A hora que você soltou Então anda aí no máximo Uns três pra não correr o risco de perder a viagem Agora eu vou pegar Uma viagem aqui Uma viagem curta Isso aqui mesmo Oito quilômetros Excelente Então galera Tinha andado com o trailer A mais de oito quilômetros Cancelou a viagem Aí eu cancelei a minha viagem O cara folgado sentado lá Cancelei a minha viagem E vim pegar uma outra Tá aqui ó Oito quilômetros Tá aqui ó Viagem curtinha Pra mostrar aí O que a gente tem que prestar atenção aqui Nas vozes Tá Porque ela tem que Falar que tá engatado E tem que Registro De viagem Viagem registrada com sucesso Essa viagem Que vai ser um pouco Complicada Porque o caminhão Tá com dano Muito dano Vamos lá Entrar Entrar de ré aqui Lá na frente Ó É aqui mesmo Vamos lá pegar a carga É o seguinte Eu vou ter que prestar atenção Se vai falar Que tá registrado com sucesso Se não falar Fecha o aplicativo E abre de novo Então tá aqui ó Caminhão carregado Início viagem registrada com sucesso Caminhão carregado Início viagem registrada com sucesso Beleza Vambora Vou fazer a entrega agora Vê se o caminhão não desliga né Porque ele tá Ixi Já rosquei Vou abrir um pouco aqui Essa empresa aqui Deixa eu dar uma olhada nela aqui Vambora Fazer a entrega Cuidado com os outros que ontem Sei que tem muita gente aí Que não Que não Que não sofre acidente né Então Não vai ter problema Vamos embora Você está chegando ao seu destino Onde é que eu tenho que entregar isso Onde é que eu tenho que entregar isso Aqui Vou estacioná-lo Que louco vamos estacionar Vê se vai salvar Se vai salvar Se vai salvar Se vai salvar Com sucesso Tudo certinho Vamos ver lá no site Vou abrir meu Twitter ali Então tá aqui ó Oito quilômetros Oito quilômetros Andando aí dez Relatório Viagem salva Tudo certinho Enquanto vocês acharem Alguma viagem Que tá suspeita É só clicar nesse botão aqui Fazer a denúncia É isso aí Lá no Facebook O mapa Logo logo vai estar Essa opção vai estar Aqui no site Então tá aqui ó O mapa Dá uma diminuída aqui ó Pra ver os triângulos Quer ver Ó É só aumentar o zoom Ver o trajeto Beleza pessoal Manda aquele like E até a próxima Logo logo O aplicativo vai estar disponível E até a próxima